Obrigado. That would be their pepito. The pepito! They went into full production now. They did? Yeah, he's like, okay, this is what we do. Oh, that's great. Very impressive, Bill. You talked to me about going to energy mode. This is full production mode right now. Hey, look at that guy there. You got a bottle for all that guy? This TV is real. You got a bottle for all that guy? This TV is real. Yes. Here he is. Thank you. ... 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 . . . . . . . . . O que é isso? 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 Não sei dizer. Ei, Democraticas como o o angle de novo. Você tem a pegar um o mention de a França com a pobreza. Você tem o que você tem no qual. Ok, vou ver. Ok, você não consegue fazer um entirely thought the truth que é isso. O que é isso? 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 O que é isso?